E aí pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais uma aula de cirurgia do extensivo Bases e a gente hoje vai discutir o câncer gástrico, o câncer de estômago. Pessoal, o que a gente vai precisar saber ao fim dessa aula? Entender os diferentes tipos de câncer gástrico, o adenocarcinoma, sem sombra de dúvidas, o mais comum, o mais prevalente e também o linfoma e o giste. Saber as principais classificações micro e macroscópicas e atenção a essa dica. Eu sempre digo aos alunos que entender câncer gástrico, adenocarcinoma gástrico, é entender classificação. Eu vou falar várias classificações aqui para vocês, vocês vão precisar saber. Estadiar a neoplasia. Ai meu Deus, lá vem TNM, não! A gente precisa saber os principais métodos de estadiamento, vantagens e desvantagens de cada um deles. Indicar os tipos de gastrectomia e reconstrução para essa doença. E ali, aqueles dois subtipos menos comuns, mas muito cobrados na nossa prova de residência. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nesse primeiro caso clínico que eu trago aqui para vocês. Homem, 72 anos, sem comorbidade, dispepsia de início recente associada à astenia. Durante o interrogatório, ele precisou fazer uma gastrectomia parcial há 15 anos para tratar uma úlcera pépica perfurada. Não fuma, não bebe. Ele está emagrecido e tem uma tumoração periumbilical endurecida. Você fez endoscopia que tem uma lesão em fundo gástrico, ulcerada, friável e com bordos elevados. Três perguntas. Fatores de risco, exames de imagem para estadiamento e a sua opção aí, terapêutica cirúrgica. Galera, segundo caso clínico, mulher, 68 anos, assintomática, dois episódios recentes de hematêmese. Hipertense diabética, bom controle clínico, bastante ansiosa, com medo de estar com alguma coisa ruim. Você, médico e aluno padrão, eu médico residente, acertadamente solicita endoscopia. Que tem uma lesão do antro gástrico, arredondada, bordos bem definidos, subepitelial, com umbilicação central. Para deixar a titio feliz, responda. Principal hipótese diagnóstica, qual tratamento e sendo uma lesão irressecável, o que é que você lançaria mão a nível de droga? Pessoal, então vamos começar discutindo agora a neoplasia de estômago, o adenocarcinoma gástrico, para que a gente consiga responder as questões, para que a gente consiga aí também entender bem essa doença na nossa prática clínica. Epidemiologia desta doença, galera, entre os 10 tumores mais incidentes e letais. É muito comum, câncer gástrico é muito comum e mata muito, porque muitas vezes a gente faz um diagnóstico mais tardio. Três subtipos que eu vou precisar saber. Adenocarcinoma, sem sombra de dúvidas, o mais comum deles. Linfoma e GIST, menos prevalente, mas muito cobrado nas nossas provas de residência. E atenção a esse dado. Homens são mais acometidos pelo câncer gástrico do que mulheres, numa proporção de 3 para 2, isso costuma ser questão de prova. Aí eu posso dizer que os tumores são cada vez mais proximais. A literatura diz que está havendo uma proximalização do câncer gástrico. O que é isso? Antigamente os tumores eram mais comuns na região antropilórica. E agora esses tumores estão sendo cada vez mais proximais na região gástrica. O que vai ter total interferência quando eu for propor o tratamento. Mais na frente eu vou te mostrar do que é que eu estou falando. Pessoal, lembra da dica do titio. Entender câncer gástrico é entender classificação. É entender ali as classificações macro e microscópicas. E aqui está a primeira, a mais famosa e talvez a mais cobrada delas na nossa prova, que é a classificação de Lauren. Lauren, ele começou a observar os pacientes com câncer gástrico. E ele começou a ver que existiam dois subtipos que tinham características peculiares, que pareciam entre si. E ele propôs uma subdivisão no tipo câncer gástrico, subtipo intestinal e no subtipo difuso. De cara, quem desses dois você acha que vai ser pior? Perfeito, sem sombra de dúvidas, o difuso. A ideia de difuso transparece para a gente uma ideia de mais gravidade. E você está perfeito. Então vamos lá. O subtipo intestinal é um tumor bem diferenciado. É um tumor mais comum que quando eu vou para a microscopia, eles exibem um padrão glandular. Por isso que eu chamo de subtipo intestinal. É mais comum em homens idosos. A disseminação é principalmente hematogênica e eles têm um melhor prognóstico. Quando eu falo do subtipo difuso, é um subtipo indiferenciado. Quando eu for para a macroscopia, eu não vou encontrar aquele subtipo ali que a gente falava de um padrão glandular. Eu vou ter células em anel de cinete. Vai acometer pacientes mais jovens. Atenção! Na tua prova, uma mulher jovem com câncer gástrico é um câncer gástrico subtipo difuso. A disseminação é basicamente linfática, grande relação com o grupo sanguíneo A, histórico familiar importante. A questão, quando eu estiver falando do subtipo difuso, ela pode dizer para a gente que outros membros da família também foram acometidos. Relação genética com a E-caderina e, obviamente, encerra um pior prognóstico. Então parou? Vamos dar uma revisada geral nesse slide. Subtipo difuso é um subtipo mais comum, é um subtipo com melhor prognóstico. As células exibem um padrão glandular, homem idoso, disseminação hematogênica. Subtipo difuso, padrão indiferenciado. Células em anel de cinete, pacientes mais jovens, história familiar importante, alteração da E-caderina. E certamente encerra um pior prognóstico. Você não pode deixar de saber isso. Para a sua vida e para a sua prova. Fatores de risco do câncer gástrico. Alimento em conserva. Então aquela sacicinha que você gosta de comer, aquela carne enlatada, aquele quitute, aqueles alimentos defumados, condimentados, são fatores de risco para o câncer gástrico. História familiar, lembrar da mutação da E-caderina. Doença de Menetrier. Gastrite atrófica causada pelo H. pylori, muito mais comum nesses pacientes. Tabagismo e história de gastrectomia parcial. Pacientes submetidos previamente a uma gastrectomia pela gastrite alcalina, eles têm mais chance de desenvolver um câncer gástrico. Pessoal, vamos lá então, questão do Enari. Vamos ver aí sobre câncer gástrico, o que é que era correto a gente afirmar. Afeta com maior frequência mulheres? Não, pessoal. A gente sabe que acomete homens com maior frequência do que as mulheres. O H. pylori pode ser considerado um dos fatores contribuintes para o câncer gástrico por gerar gastrite hipertrófica. Olha aí a pegadinha. É uma gastrite atrófica induzida pelo H. pylori. O câncer gástrico difuso hereditário é uma forma herdada resultante da mutação da E-caderina. 80% de possibilidade de desenvolvimento de câncer gástrico durante a vida. Muitas vezes esses pacientes têm indicação de gastrectomia profilática de tão grande que há chance de eles desenvolverem um câncer gástrico. Alimentos ricos em sal, carnes defumadas, alto consumo de fruta cítrica e vegetal? Não, pessoal. Mas carne defumada? Sim. Paciente com anemia perniciosa também tem um aumento do risco do desenvolvimento de câncer gástrico. A hipercloridria é uma característica dessa condição? Não, pessoal. Não tem essa relação. Sem sombra de dúvidas. Gabarito da questão. Alternativa C. Continuando as classificações tão cobradas na nossa prova, vamos entender a classificação de Bormann. E olha, para o que você está fazendo, presta atenção aqui no que eu vou te dizer. Toda vez que a gente for ver classificação, pelo menos na cirurgia, a gente tem que entender com uma forma gradativa. E aqui não seria diferente. A classificação endoscópica, macroscópica de Bormann, ela é feita em quatro subtipos. Um, dois, três e quatro. No subtipo um, eu tenho um tumor polipoide, um tumor vegetante. No subtipo dois, olha o que acontece. A gente começa a ter uma ulceração, mas os bordos ainda estão elevados. O que é que vai acontecer com essa lesão? A gente vai ter uma lesão agora úlcero-infiltrativa. Eu estou tendo uma gradação. E no subtipo quatro, eu vou ter uma lesão infiltrativa difusa. Sabe como é que eu chamo esse subtipo difuso? Esse subtipo infiltrativo, eu chamo de linite plástica. E por que linite plástica? Porque quando eu for fazer a endoscopia, que eu colocar ar, essa parede está tão infiltrada que ela não consegue mais distender. É por isso que eu chamo de um tumor infiltrativo difuso. Guarda isso, porque vai ser importante para a gente. Está aqui um exemplo. O tumor tipo quatro de Bormann. Que tipo é esse? É um tumor ulcerado? Não. Ulcerado é tipo dois. Infiltrativo local. Infiltrativo local pode ser um úlcero-infiltrativo. Subtipo três. Infiltrativo difuso, linite. Escavado poderia ser um tumor ulcerado. E ulcerado e infiltrativo local, a gente também coloca como subtipo três. Olha como é importante. Classificação de Bormann chove na nossa prova de residência. Dando sequência, mais uma classificação que eu trago aqui para vocês. É a classificação do câncer gástrico precoce. Pessoal, no Japão, uma das principais neoplasias é o câncer gástrico. Naquele país, como existe um screening para câncer gástrico, os pacientes são diagnosticados em formas muito iniciais. E o que é que eu vou dizer que é um câncer gástrico precoce? Um câncer gástrico precoce é aquele que acomete a mucosa e ou a submucosa, independente do status linfonodal. O que é isso? É um tumor que está pegando a mucosa e a submucosa, podendo ou não ter um linfonodo ou linfonodos positivos. E por que isso é importante? A gente vai ver que o tratamento padrão para o câncer gástrico é a gastrectomia com linfadenectomia. É o tratamento curativo padrão. Mas, nos pacientes com câncer gástrico precoce, um subgrupo desses pacientes pode ser tratado através da endoscopia. Titio, você está me dizendo que eu posso curar um câncer gástrico com tratamento endoscópico? Sim, mas atenção, não são todos os pacientes. Olha aqui quem é, quais são as condições que ele precisa ter. Ele precisa ser limitado à mucosa, não pode pegar a submucosa, tem que ser restrito à mucosa. Não ulcerado, menor que 2 centímetros, sem invasão linfática e a histologia tem que ser bem diferenciada. Vamos repetir com o Titio para você decorar. Ele tem que ser o tumor que invade no máximo a mucosa. Ele não pode ter linfonodo acometido, não pode ser ulcerado. Ele tem que ser menor que 2 centímetros, ele não pode ter invasão linfática e ele tem que ser bem diferenciado. Nesses casos, a gente pode, olha, injeta aqui uma solução salina, a gente levanta ali o nosso tumor e a gente consegue fazer a ressecção, a gente consegue curar o câncer gástrico através de um método endoscópico. Mas, atenção, o tratamento padrão costuma ser, continua sendo a gastré com linfadenectomia. Qual é a clínica do câncer gástrico? Bom, nas suas formas iniciais, esse tumor ele é completamente assintomático. Ele não tem nenhum sintoma para o paciente. Quando esse tumor é sintomático, normalmente eu vou achar que já é um tumor um pouco mais avançado. Síndrome de espéptica, perda de peso, epigastralgia. Epigastralgia, os mais comuns, coloquei aqui uma observação, sintomas mais comuns, perda de peso e epigastralgia. Náusea, melena, sangramento do trato gastrointestinal, isso tudo é sintoma de câncer gástrico. Mas os principais, repito, perda de peso e epigastralgia. E no exame físico, o que é que eu posso ter? O que é que eu preciso procurar no exame físico? Bom, no exame físico, a prova pode trazer para a gente o linfonodo de Vichon, o linfonodo supraclavicular. Ou então o linfonodo da irmã Maria José. É um conglomerado linfonodal peri-umbilical, mostrando para a gente uma lesão mais avançada. Outros achados do exame físico estão aqui, ó. Uma prateleira de blamer preenchida. Você faz o toque retal e você vê uma massa peritonial. Tumor de Krukenberg, massa ovariana, vou te dizer. Tudo que um tumor quer, o que é? Sangue, vascularização. E aí que a gente pode ter uma disseminação celômica. Uma célula de câncer gástrico, ela pode cair no peritônio. Ela vai chegar no ovário e ela vai encontrar um ambiente cheio de vascularização. Aquela célula, ela começa a se multiplicar na região ovariana. Faz uma grande massa tumoral, chamada de tumor de Krukenberg. É uma disseminação celômica do câncer gástrico. E o diagnóstico? Bom, como é que eu vou diagnosticar um câncer gástrico? Obviamente o melhor método vai ser a endoscopia com biópsia. Você vai ter ali a imagem, aqui a gente tem uma imagem endoscópica. E a gente vai ter esta lesão. Vejam, a gente tem pregas amputadas. A gente tem uma lesão ulcerada. Bordos irregulares. Múltiplas biópsias para a gente fechar o nosso diagnóstico. E como é que a gente vai estadiar? Titio, isso cai na prova? Cai não, é porque eu não tinha o que falar para vocês. Eu botei aqui. Óbvio, cai bastante. Chove em prova. Estadiamento de câncer gástrico. Primeiro, no exame físico. Aquelas lesões que a gente tem ali, linfonodomegalias à distância. Aquilo costuma mostrar para a gente uma lesão bem mais avançada. Ultrassom endoscópico. Ecoendoscopia. Melhor método da avaliação TIN. A prova vai perguntar para você qual o melhor método de estadiamento TIN. E você vai responder. Ultrassom endoscópico. Tomografia de abdome. Excelente para avaliação de metástase à distância. Invasão de estruturas adjacentes. Invasão de estrutura angiolinfática. Videolaparoscopia para implantes peritoniais. Todo paciente que for ser submetido a um estadiamento do câncer gástrico, ele precisa de uma videolaparoscopia. Muitas vezes metástases na borda hepática, implantes peritoniais, implantes aumentais, não conseguem ser vistos nos métodos tradicionais. Mas podem e vão ser detectados através da videolaparoscopia. Música 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 Obrigado.